E a boca está agora Que miserável homem Que soco que me tornei Mentir o pão de antes O sobrave que era No desapontamento A esperança nasce E vivo no presente Independente Do que passou Pois Segundo o dor E Cristo Eu sou mais um sol Atrás Eu deixo O homem que foi E as casas Que eu construí Longe de ti Se tudo mudou Eu abro as velas Da embarcação Na esperança Pela manhã Avisarei O corpo onde Te encontrarei O corpo onde Te encontrarei Como um perfugio de água Deixando o céu do país Fugindo pela noite Sem conseguir dormir Confiando na promessa Que o pranto toma a noite Mas logo vem dia E vitros de alegria Depois Pois o Senhor mudou E Cristo eu sou mais o que sou Pra trás eu deixo o homem que fui E as casas que eu construí Longe de ti Se tudo mudou Eu abro as meras da invacação Da vez de esperança que pela manhã A fim estarei O corpo onde te encontrarei O corpo onde te encontrarei Se a chuva quer alcançar E o pranto revirá E eu acorde em pé a firme Se tudo mudou E Cristo eu sou mais o que sou Pra trás eu deixo o homem que fui E as casas que eu construí Longe de ti Se tudo mudou Eu abro as meras da invacação Na esperança que pela manhã Avisarei Avisarei O corpo onde te encontrarei O corpo onde te encontrarei Avisarei Muito bom Quero agradecer mais uma vez a sua presença Muito obrigado por estar aqui Na nossa terceira noite da Casa de Vidro Te convidar mais uma vez a voltar Na próxima segunda-feira Última noite da Casa de Vidro 2018 E se você gostaria de tirar uma foto Com o Thiago e o André Nós estaremos com eles ali no lounge Nós teremos uma fila Um fotógrafo fazendo toda a organização Então você é nosso convidado E eu te espero aqui Segunda-feira que vem Dia 23 de julho A partir das 19h Com o Lanchonete E 7h30 abrindo as portas Pra nossa última noite da Casa de Vidro Deus te abençoe E muito obrigado pela sua presença Abraço Eu te peço